Quer saber como evoluir todos os novos Pokémon de Legends Arches? Então assiste o vídeo até o final que eu vou ensinar pra vocês. E aí, fantasmas! Sejam muito bem! Vindos ao Gengar e finalmente lançou o Pokémon Legends Arches Está Entre Nós! Esse que é um dos mais aguardados jogos da franquia de todos os tempos. Por enquanto, eu tô me divertindo demais, mas eu tenho certeza que tem muita coisa ainda por vir. Então, conforme eu for descobrindo algumas coisas, eu vou ensinando pra vocês. Como é o caso do vídeo de hoje, como evoluir todos esses novos Pokémon Rissuian Forms inéditos em Pokémon Legends Arches. E se esse vídeo te ajudar, deixa o like, beleza? Aproveita pra se inscrever no canal pra não perder outros vídeos com dicas muito boas como essas. Além, é claro, de compartilhar com os amigos pra que todos fiquem sabendo. Lembrando que eu tô fazendo live jogando Pokémon Legends Arches, ao vivo, claro, lá na Twitch. Aqui eu vou postar os melhores momentos. Mas enfim, sem maiores enrolações, bora começar o vídeo. E claro, iniciando pelos Pokémon iniciais. Nenhum deles teve o seu método evolutivo alterados. Então, basta você treinar que, eventualmente, por level up, eles se tornarão Rissuian Decidueye, Rissuian Typhlosion ou Rissuian Samurote, dependendo de qual dos três você escolheu. Lembrando que em Alola, Dartrix evoluía pra Decidueye no level 34, e em Rissuian isso deve se manter. Já a partir de Jotô, Quillava evoluía pra Typhlosion no level 36, e isso se repete em Rissuian. E por fim, temos o Dewatch, que em Inova evoluía pra Samurote também no level 36, mesmo o level da evolução em Legends Arches. Outro Pokémon que não teve o seu método evolutivo alterado foi o Growlite. Em Legends Arches, temos uma nova forma, uma variante regional. Rissuian Growlite evolui pra Rissuian Arcanine, assim como o Cantonian Growlite sempre evoluiu para o Cantonian Arcanine, através da Firestone. Muito simples, consiga sua Firestone e evolua seu Rissuian Growlite. Mas temos vários outros Pokémon que tiveram alterações nesse método. Por exemplo, o Rissuian Voltorb evoluiu pra Rissuian Electrode de uma forma diferente da qual o Cantonian Voltorb evoluía pro Cantonian Electrode. A forma original desse Pokémon evoluía no level 30, só que em Legends Arches, Rissuian Voltorb vai evoluir com uma Leafstone para Rissuian Electrode, lembrando que ele passou a ter como secundário justamente o tipo grama. Continuando com o Rissuian Quilfish. O Quilfish de Jotô nunca teve evolução, mas o Rissuian Quilfish terá. Ele evolui para o Overquill depois que você utiliza 20 vezes o novo golpe do tipo venenoso, Barbarage. Mas é preciso utilizar 20 vezes o Barbarage no Strong Style, beleza? Não é só clicar no golpe não, tem que ativar o estilo Strong. Seguindo com o Rissuian Sneasel, que agora tem uma nova evolução, o Sneasler. Se você é atento à franquia, sabe que o Sneasler de Jotô, a partir da quarta geração, podia evoluir para o Revile. E pra isso bastava que você desse pra esse Pokémon o item Razor Claw pra segurar, além de subir um level durante a noite. Bom, em Legends Arches não temos os held items, mas temos itens, e o Razor Claw é um deles. Então basta que você utilize o Razor Claw durante o dia pra que o Rissuian Sneasel evolua pra Sneasler. Não tem como você fazer o Rissuian Sneasel segurar o Razor Claw porque, como eu disse anteriormente, não temos mais os held items. Então basta utilizar livremente o Razor Claw durante o dia. Petilil é mais um Pokémon que não teve a sua forma de evolução alterada. E o Nova ele evoluía pra Ligante com a Sunstone. Já em Rissuian, Petilil, a mesma forma que conhecíamos, tem uma nova evolução. O Rissuian Ligante. Só que a forma de evoluir é a mesma, através de uma Sunstone. Continuando com Carvanha, os de Nova não tinham evoluções. Mas em Rissuian, o Whitestriped Carvanha pode evoluir pra Basco Legion. E a forma de evoluí-lo depende do sexo desse Carvanha. Se você tiver um macho, você precisa causar a si mesmo 300 de HP de Recoil Damage com o Strong Style Wave Crash. O novo ataque do tipo água. Lee, o que é Recoil Damage? Recoil Damage é aquele dano que o Pokémon causa contra si mesmo quando utiliza um golpe muito poderoso. Tipo Double Edge, Brave Bird e, aparentemente, Wave Crash. Então não esqueça de contar esses 300 pontos de Recoil Damage e de ativar o Strong Style caso seu Carvanha seja macho. Se for Fêmea, é basicamente a mesma coisa. Só que ao invés do Strong Style Wave Crash, você precisa utilizar esse novo ataque no Agile Style. Esse é aquele estilo mais ágil de combate que prioriza a velocidade entre os turnos do seu ataque. Continuando com o Hisuian Zoroark, ele evoluirá para Hisuian Zoroark no level 30, assim como acontecia com o Zoroadio Nova para Zoroark Dio Nova. O Rufflet não tem uma forma regional, mas ele evoluirá em Hisui para um novo Braviary. Por outro lado, o método evolutivo se mantém o mesmo. Desde Black and White, Rufflet evolui para Braviary no level 54 e, em Legends Arcus, Rufflet evoluirá para Hisuian Braviary também no level 54. Continuando com o Stankler, mais um Pokémon que ganha uma evolução. Em Legends Arcus, ele se tornará Weirder depois de você utilizar 20 vezes o Sai Shield Bash, novo ataque do tipo Psíquico, no Agile Style. Ou seja, de novo, não basta clicar no Sai Shield Bash e atacar com esse golpe, precisa ativar o Agile Style com ele. Mais um e agora é a vez do Burgmite, que se mantém na forma que conhecemos desde Kalos, só que em Hisui, ele evolui para Hisuian Avalog. Em XY, Burgmite evoluía para o Avalog de Kalos no level 37. E em Legends Arcus, Burgmite vai evoluir para Hisuian Avalog também no level 37. Outro Pokémon da sexta geração que ganhou novas formas foi o Gumi. Agora temos na sua linha evolutiva Hisuian Sligo e Hisuian Gudra. No entanto, apesar das diferenças, o método evolutivo dessa cadeia de Pokémon se mantém o mesmo. Gumi vai evoluir para Hisuian Sligo no level 40 e Hisuian Sligo vai evoluir para Hisuian Gudra no level 50 durante chuva ou névoa. O próximo novo Pokémon é o Cleavor, a evolução inédita do Scyther, exclusiva por enquanto da região de Hisuian e do game Legends Arcus. O que sabíamos até então é que o Scyther evoluiria para Scizor desde a segunda geração, caso ele estivesse segurando o item Metal Coat e fosse trocado com um amigo. Só que agora nada disso é preciso para que o Scyther evolua para Cleavor. Para que isso aconteça, basta que você use uma Black Algorit, um novo item no formato de uma Pedra Negra Vitria adorado justamente pelo Scyther. Inclusive é bastante possível que o método de evoluir Scyther para Scizor em Legends Arcus também tenha sido alterado, só que isso eu vou tratar num outro vídeo. Para encerrar esse aqui temos Ursa Luna, o último novo estágio da linha evolutiva do Ted Ursa, que sempre evoluiu para Ursa Ring, beleza, só que agora Ursa Ring tem uma nova evolução. E para que ele se transforme em Ursa Luna é preciso que você use um Pit Block em Crimson Marlins durante a Lua Cheia. Vamos por partes tá? Pit Block é um novo item no formato de um bloco lamacento que é adorado pelo Ursa Ring. Crimson Marlins é um local específico do mapa de Rissui, beleza? E Lua Cheia? Bom, daí é só você olhar para o céu durante a noite e ver se a Lua está cheia. Se tiver e você respeitar todos esses passos, seu Ursa Ring vai evoluir. Mas agora sim, Fantasma, por hoje é isso. Como eu disse, é possível que alguns Pokémon que a gente já conhecia tenha novos métodos de evolução. Por exemplo, tem um item que evolui aqueles monstrinhos que evoluíam por troca, como Raunter para Gengar, Cadabra para Lakazan, Machoke para Machamp. Eu estou coletando ainda essas informações e se necessário eu faço um vídeo completo falando de outros métodos evolutivos que mudaram em Legends Arches, beleza? Para receber isso em primeira mão e todas as outras dicas desse novo jogo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixa o like e engaja nos comentários também. Aproveita para me contar qual é o seu novo Pokémon favorito, beleza? Conto com vocês, hein, Fantasmas! Bora transformar todo mundo em fantasmas como nós! Muito obrigado por tudo, Fantasmas! Pela força e sempre! E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho